Descarreguei agora em Arassatuba E estou indo carregar em Penápolis A partir de Birigui também, depois de Birigui Eu vou carregar para Betim, Minas Gerais Aqui ainda é Arassatuba, na saída Lá para dentro eu não engravei Muitos lugares para entrar lá Aí eu podia me distrair Então eu não gravei lá, Arassatuba Só saída aqui Birigui, 15 km, Coroá 26 São Paulo, 533 Est picturesque Estamos abrindo Queia o Senhor E a gente está certo A gente está atrás A gente está fazendo Devemos Comercial Vejos Há um segundo lugar Dezoito horas e seis minutos Trinta e cinco graus ainda A temperatura não caiu Essa sombra vai começar a cair agora Dezoito horas E o sol está desse jeito Aí parece Arasatuba, Avenida Brasília A quinhentos metros Era pra mim ter entrado por essa Avenida Brasília Mas ia cair lá no centro Aí imagina o trabalho da careta Não dá no centro Aí eu dei a volta Pra ir no lugar lá que eu ia descarregar E aí 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 Agora vem Biliqui O Renato está depois de Biliqui A divisa de município é Arasatuba Biliqui A divisa de município é Arasatuba Biliqui A rodovia aqui é a rodovia Marechal Rondon A rodovia A rodovia O Renato O Renato O Renato O Renato O Renato Existente O Renato O Renato É um barulinho O Renato Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 DOBASIL A CIDADE NO BRASIL VOLVER A área de Banancial Agora aqui, Birigui, é o outro trigo Esse aqui não tinha mais carro que não era aqui debaixo do trigo Agora aqui, Birigui, é o outro trigo E 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 o outro trigo Coroados, Avenida Rui Barbosa Não dá nem pra ver Coroados 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 Amém. Amém. Tudo verde. Liceiro da Esquivaldo de Bauru, só de cerca até 1. Liceiro da Esquivaldo de Bauru. 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 Vou tomar uma aguinha que deu sede Não dá para vir tomando aí, mas eu vou tomar uma aguinha agora Eu vou tomar uma aguinha, mas eu vou tomar uma aguinha Vamos lá. Vamos lá. E o Penápolis não está ali na placa. Vamos lá. E o Penápolis não está ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais um trevo aqui. Mas é só de contorno. Só para contornar. Mais um trevo aqui. Vamos lá. 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 Aqui aparece a placa de velocidade, olha ali em cima do ladar, gente. Rodovia Marechal Rondon, no sentido Birigui-Tenapes. Arassatuba, Penápolis, no sentido. Saída 486, Alto Alegre, Lusiana, Penápolis a 1km, ali é o trevo. Passar no trevo, por baixo e entrar à esquerda. Para a direita vai para a Lusiana e Alto Alegre. Penápolis passa por cima do viaduto, por baixo agora. Alegre Marechal Rondon. 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 Esse Barbosa, para mim, é novo. A M1. A M2. A M2. A M2. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.